Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Nós estamos começando mais uma atualização aqui na casa de uma das famílias mais queridas do nosso canal. A família da Esmeraldinha de Sorte. Eu trago nas minhas mãos, nesse momento, essa caixa misteriosa. Você acredita que eu não sei o que tem aqui dentro? Eu só sei que me falaram que é um presente extremamente importante. Um presente que ela vai amar muito. E agora eu estou curioso. Será que eu abro agora? Abro ou não abro? Gente, eu vou abrir essa caixa aqui. Brincadeira, não posso abrir isso não, viu? Nós vamos entregar agora nesse vídeo. Para você que é vó, benção-vó. Para você que é vó, benção-vó. Para você que ainda não é vó e que ainda não é vó, um abraço especial. Obrigado pelo prestígio junto ao nosso trabalho. Nós estamos voltando aqui. Tem muitos presentes para entregar lá dentro. Mas esse aqui vai ficar por último. Porque, sabe, eu estou muito curioso para saber o que tem aqui dentro. Se você gosta dessa família, já deixa um comentário especial. E vamos que vamos para mais uma atualização. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Meu Deus, tudo bem. Cada dia é mais linda. E o segredo de tanta beleza? Onde é que está? Não sei. A senhora não sabe. É Deus que me dá essa tanta beleza. Pô, a senhora tem como fazer uma oraçãozinha? Para ele mandar um pouquinho para mim. Olha, já. Olha assim, meu Deus, manda um pouquinho de beleza para aquele menino que ele está precisando. Pede um pouquinho para mim também. A senhora roubou toda a beleza do mundo. Mas Deus já te deu, né? Mas eu queria... Deus já te deu a beleza do saber. Só minha mãe que me acha bonito. O saber, assim, inteligência. Só inteligência mesmo, né? Inteligência, beleza. É o seu lindo, né? Mas Deus já... Será mesmo? Não gostou, é. Então pronto, vou acreditar, hein? Dona Esmeralda, essa caixa é um mistério. É um mistério, né? Está entregue em suas mãos. Mas você não pode abrir agora. É um segredo guardado a sete chaves. É? É. Eu não sei o que é, mas estou extremamente curioso para descobrir agora. Não é mal, filha. Então bora sair do sol, né? Vamos sair. E aí, bebezinho, como é que está? Tudo bem? Meu Deus. Que coisa mais linda. O sol não tem medo, não. Eu não tenho medo, mas é pouco. O sol não tem medo, assim, de ser rapitado? Porque o pessoal, eles levam a gente bonita embora, viu? Eu tenho medo de chegar uma pessoa aqui e eu roubar ele. Como é que o sol está? Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo? Eu estou tranquilo. Já merendou ainda não? Já. O que? Eu comi aqui meio de farinha com 14 pedaços de frango. Eita. Não, eu tomei um... Eu comi um angu, assim. Um angu? É? Ah, legal. Ah, mingau de milharina. Ah, mingau de milharina. Mingau de milho. É. Bacana. Eu pensei que você só comia farofa 24 horas. Não, eu comei tudo o que é. Pronto. Tá certo, então. Ah, esse aí é bom de bola. Esse aí não gosta de do arroz. Ah, feijão o senhor gosta? Ah, feijão é a minha comida que divertia. Nossa, feijão é a minha comida preferida. Acredita? Agora o arroz já é com ele não. Pra mim é feijão e carne e farinha. Feijão, carne e farinha. É. Disse tudo. A minha também, viu? É. Agora esse negócio de arroz já é comigo não. Quem é que tá aqui hoje? Eu tô vendo que tem uma pessoa diferente por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Ela olhando lá pro outro lado, caçando. Mas eu tô falando é com você mesma. Apresenta pra gente, dona Esmeralda. É, minha mãe. Não, vem cá do ladinho dela. Me dá esse presente aqui, que ela tá querendo abrir a caixa escondida. E aí mulher, apresenta essa outra mulher pra gente, hein? Isso aqui é a Reizinha. Minha noite. Reizinha. Olha, só o nome dela já é um nome de gente importante, hein? Isso aqui que deixa o meu filho feliz. É! Brasil! Não é bacana agora, é assim. É a Reizinha. É, e eles são unidos, eles dois. É? Ah, isso aqui que é a esposa do Kiel. Do que trabalha lá na carvoaria. É. Pronto. Kiel é muito bacana. Eu vejo se você tá ajudando a dona Esmeralda aí, fazendo comida? É. De enquanto eu venho ajudar ela lá da casa. Ai, que legal. Aí quando ela chega... Aí hoje que eu tô fazendo almoço pra ela, mas é. É? Aí quando ela chega, eu digo, ela toma conta. É? É. Ficou tranquilo. Eu passei cedo, eu cheguei de manhã, eu parrei na casa, limpar, depois nós fomos fazer um bolo pra nós de milharina, comer, mas agora fomos cuidar da nossa. Tá certo. Porque eu só chego de noite. Eu tinha um trigo, a Reizinha, vamos embora preparar um bolo assim, milharina, né? Botei só o almoço e o açúcar mesmo e o fermento aí. Hum, mas eu tenho tranquilo. Que legal. E o que a senhora acha dela? Gente boa? Gente boa. Tá com muitos anos. Ela já morou mais e há muito tempo. Foi? Aí depois separou. Ela veio pra cá, que ela comprou aqui, aí nós fiquemos pra lá. E o que a Reizinha acha da dona Esmeralda? Resume pra mim. É, porque ela é uma pessoa muito importante, né? Ela nunca fez mal pra mim, né? E agora a gente se dá bem. Tem alguma diferença que a coisa não tem, né? Mas nós tivemos satisfeitos. Ah, então quer dizer que você tá agora na casa da sogra. Vixe, que coisa boa, hein? Ah, eu adoro, minha filha. Toda a vida nós sofremos juntas. Ah, é? É. O meu sofrimento, ela me acompanha todo tempo. É junto comigo. É mesmo? Não é da agora não. É que ela sofre mais eu andando nessa rua de pé no sol quente. Morou com eles, né? Nós moramos no... Esses dias mesmo nós andamos a cidade toda atrás de uma receita pra comprar remédio pros meninos. De pé, nós duas no solzão. Nós fomos lá no carro, porque o Zaca foi buscar medicação e perdeu o remédio. Ai, meu Deus. O Zaca foi buscar medicação e perdeu o remédio. Aí nós voltei lá pra pôr perto de casa, o rapaz lá... O Zaca perdeu o remédio no caminho. O Zaca caiu do bolso. Oh, meu Deus do céu. Acontece, né? E ele dizia, não vem lá embora, porque você não está nada, né? Ele ficou mais agitado. Ele ficou com raiva, porque ele nunca tinha perdido nada. Deixa eu ver. O Zaca perdeu o remédio e ficou com raiva. Aí ele falou que ia embora. Aí quando ele pegou pra tirar o remédio do bolso, ele disse, mãe, perdeu o remédio do meu filho, isso acontece. Logo ele foi com aquela bermotinha que bota no bolso, né? Ele colocou, tentava. Aí ele falou que ia embora, meus mirados. Eu quero ir embora, não sirvo mais pra nada. Eu não sirvo pra nada, eu não peço tão perto do remédio que eu trago no bolso. Meu filho, porque na hora que ele subiu na bicicleta, né? E subiu dentro do bolso, né? Aí caiu, porque não viu. Só o remédio. Só o remédio. Aí eu dei outra, mas vou tirar. Aí eu conto o AD e não perdeu. Ah, que bom então, né? É. Só o remédio. Só o remédio. Aí daí fomos pra correr atrás, né? Deixou aqui com o Isaac, daqui a pouco eu volto com a senhora pra gente abrir os presentes e essa caixinha que eu tô muito curioso. Tá bom. Tá certo? Aí! A Reizinha participa da abertura de presente, tá bom? Ajuda a gente. Mas eu tenho só assim mesmo, tem? Tem. A cirurgia disse minha filha, um anjo que tá sempre tendo em tua casa, do menino. Aquele lá de cima e aquele pra chegar lá em casa com os presentes. Me entregar os presentes. Olha esse presente aí, eu tenho certeza. Eu não sei o que que é, mas a senhora vai dar pulos e alegria. Beleza? Mas eu só ganho coisa boa, né? Só coisa top. E tudo que a senhora ganha, a senhora agradece. Pode ser um alfinete. Não é? Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom, menino. Porque o que ele tem feito em nossa vida é só aquele lá de cima mesmo, esse que mora aqui na terra, que aí corre lá atrás. É isso aí. Deixou aqui com o Isaac, viu? Já, já eu retorno aqui. E aí, meu filho, tá aí refletinho, né? Ei, cadê o Misael mesmo que eu não vi o Misael, cara? O Misael aqui tá no quarto dele. O Misael tá muito concentrado. Tu viu? Ele tá com óculos agora, ele tá parecendo aquele ator da série do... Ih, eu sou péssimo de filme sério. O único filme que eu assisti na vida foi Lagoa Azul. Assisteu Lagoa Azul? Não. Não? O filme antigo, passou as dez vezes na televisão e eu assisti Lagoa Azul. Mas quando me perguntam, assistiu aquele filme, aquela série? Não. Não sou muito assim, sabe? Ligado nessas coisas não. Mas ele tá parecendo o ator do Superman. Pronto. Com aquele óculos, com cabelo. Ó, um negócio bacana. O que que o senhor tá fazendo? Que eu tô vendo que tu tá todo já, todo sur de lama. Tô fazendo um estaleiro ali de um canteiro. Um canteiro novo? Um canteiro novo. Vambora lá. Vambora lá. Colvo e coentro. Colvo? Colvo e coentro? Coentro. Olha, muito bom. Vou lá, meu filho. É, menino, produtor. Quer dizer que a Dona Osmeralda já acordou seis horas? Acordou seis horas pra fazer esse canteiro. Já fechou o estorno já. Agora é só. Em que fase nós estamos? Aí. Ah, entendi. Fechou o estorno. Tu tá colocando primeiro aqui a base, né? Olha, pessoal, pra vocês entenderem como é que é o terreno, ó. Já que cavou esse pouquinho de profundidade, ó. A água já tá ali, ó. A água já minou. É, porque vem daí, ó. É. É verdade. Na verdade, os... Ali cavou mais de dois metros e um que chegou na água. Foi? Já aqui... Ali da fossa, né? Aham. Aí, galera. Meio metro já tem água. É, vai variando. É. Tá certo? Ó. Então, começou hoje o projeto. Comecei. O novo canteiro. Novo canteiro. Ó. Aí você bolou a água como ela tá grossa. Tá doido, mano. Tá bonita demais. Ó aí, gente. Pra tá naquele dia, né? Lindo, 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 lindo. É isso aí, cara. Vou ver o rápido. Agora é couve e... Couve e coentro. Agora sim. Agora você falou tudo, meu filho. Vai pra frente o negócio. Vai pra frente a produção. Bora lá dentro. Abrir os presentes, por gentileza. Parabéns, Isaac. Ah, que construção de canteiros. Contrate 0800. 0800. 24,50. 24,50. Eu ia cair na da mão. Pessoal, olha a quantidade de presentes que chegaram dessa vez. É muito presente, não é? É, não é? É, não é? Esse meroguinho é da sorte, né? Pronto, é isso aí. O Misael. É. Tá tudo bem, meu filho? Tudo bem. Close no Misael nesse momento. Pra todo mundo que acompanha. Eu falei pra ele assim, tá parecendo o ator do Superman. Tá. Tá ou não tá, Isaac? Tá disfarçado. Esse Isaac é cheio de graça, né? O Isaac sempre foi cheio de graça, sim ou não? Sempre. Eu tô falando, né? A alegria da casa é ele. É. É mesmo, Misael. Misael, o que tu acha do Isaac? Vem pra cá, pro ladinho dele. Fica do lado de quem? Irmão é irmão, né? Qual eu acho do Isaac? Uma pessoa boa, né? Que vou vencer nós mesmo, de criança com nós. E um rapaz bondoso, inteligente. Gente, olha aí. Tá vendo? E um rapaz bacana, né? Que coisa bacana. Palmas! O Misael arrasa, é? Dois velhos, eu fico impressionado. Com o Misael. Da mais perto que eu sei que o Paulo é aí. Não, é. É acostumado a ganhar. Sempre pelo rapar igreja, é acostumado, assim, com as pessoas. Cara, o Misael fala bem demais. Ele tá de parabéns. Parabéns, viu, Misael? É, ele nunca foi vergonhoso, sim, não. Continue lendo, continue buscando conhecimento. É ou não é, gente? Sabe, não é? Isaac, agora solta um pouquinho. Depois que tu começou a filmar... O Isaac era muito tímido. Toda vida foi tímido, ele. Tu não era tímido, não? Agora ninguém tá mais saindo. Tu não era tímido, não? É, assumiu. Agora tá mais solto. É. Vamos dar sequência à nossa abertura de presentes nesse momento? Todo mundo hoje vai participar, beleza? Nós temos esse primeiro presente aqui. Eu não acredito não, cara, que isso aqui tudo é pro Misael. Eu não acredito não. Olha aí. Olha a cara dele. Um beijo especial pra Malu. Mandou esse presente para o Misael, mas tá escrito Misael, de vida com o povo. É verdade, tá faltando não. É, chocolate. Brincadeira, não tá escrito isso não, viu? Mas quem mandou e recebe o nosso beijo e abraço nesse momento, a Malu. Muito obrigado pelo carinho, Malu. Receba as nossas palmas nesse momento. Pronto, Misael. Aproxime-se mais aqui da mesa pra que você faça a abertura do seu presente, tá? Foi a Malu que mandou. Enquanto Misael abre o presente da Malu, eu quero entregar esse presente pra Dona Reizinha. Dona Reizinha vai abrir. A Dona Reizinha vai abrir esse presente. É um presente enviado pela... Olha, Misael. Não é? É. Vão boas também. Ah, é. É um chocolate. E a Malu, a Malu quer ver tu bem fortinha, né? É isso, depois divida com o povo. E a Dona Esmeralda? Não, ele é assim. Ele compra assim. Divide com o bichinho. Ele divide, é? Olha quando a gente primeiro tirava dinheiro. É, ele que não ia comprar Uber, ele comprava de um quilo pra mim. Não dava um tigrado. É, toda vida ele foi desse jeito. Ah, uma pessoa divide. Não, não dá Uber, eu não quis ir. Ele comprava. Fiz qual é a Eber? Pegaram, qual é a Eber? É, é mesmo, cara. Que bacana. Quando eu ia mais deles. Ele nunca é assim, as coisas só pra ele. Pararam na feira, ele comprava um pra nós. Ele é bacana. Ele é só pra lá. Que bacana. Pra quem ele gosta, ele é bonzinho também. Que legal, cara. Parabéns, é isso aí, Bisael. Logo é uma coisa. Por isso que a galera te ajuda, né? Logo é uma coisa. Ele nunca teve maldade com ninguém. Nunca teve ganância, né? Não, se não. Calma de ser maldade. Foi gente boa, esse menino. Não é porque é meu filho, não. É porque é falar o que é a verdade, né? Eu sei, graças a Deus, Deus, ó. Mais bonita é só o meu marido mesmo. Da cabecinha desosta. Você acha o que é o bonito? Eu acho. É o marido, né? É, é meu marido. Não, é lindo mesmo. É lindo mesmo. Agora que ele engordou. O que é o irmão mais lindo. O que é o retrato é esse velho mais tarde. Eu tô te falando. É, o jeito dele vai dar mais pra ser o seu. É, o que é o seu. O avô dele. Show. Show de bola. Vamos abrir o próximo presente. O próximo presente é da Nathalie dos Estados Unidos pra dona Esmeralda. Eu vou pedir pra dona Reisinha abrir. Tá bom? Nathalie. Um beijo no seu coração, Nathalie. Receba também as nossas palmas, Nathalie. Pronto. A dona Reisinha vai abrindo aqui. Certo? Enquanto ela abre esse presente, nós damos sequência à nossa abertura. Esse presente maravilhoso. Opa, opa, opa. Pausa bem aí, dona Reisinha. Pausa, pausa. Stop. Não se mexe. Olha isso. Quem mandou foi a Maria, de Itacoaquecetuba, São Paulo. Eita. Já pensou você botar o nome do menino de Itacoaquecetuba? E o menino na rua, teimando, não quer passar a fazer de casa pra tomar banho pra ir pra escola? Como é que você grita? Itacoaquecetuba. É complicado, hein? É complicado, é jeito. Olha, ela mandou um recadinho pra você, tá? Maria, um beijo especial. Ela disse que assiste todos os vídeos e que está muito feliz por cada conquista. Que papai do céu abençoe sempre a sua vida e nunca vou esquecer a data do aniversário dela, que é o mesmo dia do meu filho. O mesmo dia do filho, Luíde. Um abraço. Tá aqui o presente dela, um presente de extrema importância. E a gente já vai usar. É o meu. É ou não é? Fala quem é esse presente aí, dona Mara? Vamos ver se a senhora sabe. Meu botijão. Pra colocar a geladeira? Não, é o botijão não. Pra colocar a geladeira em cima? Não, botijão. Ah, tá. Entendi, ela falando de geladeira. Olha. Aí eu botei aquele pano lá no chão pra não coisar a cerâmica, né? Isaac, abre por gentileza, pai. Já faz a instalação pra gente, tá bom? Deixa eu abrir o taba do jeitozinho. Pode abrir. Fica à vontade, dona Rezinha. Fique tranquila. É um bicho com sete cabeça pelusa. É um safado. É, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Isso é coisa do safado. Isso é que eu vou lá no seu safado, brilho. Meu Deus. Eita que eu não tô podendo. Oh, meu. Eita, mas esses pessoal são muito bons pra mim. Esse pessoal me ama. Eu te amo, minha filha. Olha que coisa assim. Ai, que fofo. Eu quero um pra mim. Isaac, coloca lá, pai. Pode colocar lá embaixo do tijão. Prontinho. Enquanto isso... Cadê a caixa? A caixa fica por último, hein? Tem uma caixa ali. Temos um presente especial agora. Esse presente especial é da Maria de Jesus, lá do Maranhão. Um abraço pra todo o pessoal que acompanha a gente do Maranhão e pra Maria de Jesus. Olha só o que a Maria de Jesus mandou pra senhora. Inacreditável. Um beijo, um abraço, minha filha. Seja amada. Deus abençoe, viu? Esse presente que você manda pra mim, ó. Aí você aumenta pra você. É lindo, né? Um beijo. Deixa eu olhar logo. Um beijo, Maria. Deixa eu olhar logo meu presente. Menino. Misael, isso aí é pra botar o que, meu filho? Misael... Misael vai ser pra botar a bolha de marinha, né? Olha aí, ó. Acertou. Rapaz, tudo que tu pergunta pro Misael, ele sabe. Ó, coisa linda, né? Ó, coisa linda, né? Ó, coisa linda, né? Ó, coisa linda. Qualidade. Isso aqui bota o arroz, né, Deus do Minaldo? Eu só venho coisa boa, né? Olha só. Tem que ser um... Cada vez que você abre, tem... Tem que ganhar um armário maior, porque tá armado. Ó, Deus do Minaldo. Olha, olha. Coisa linda, ó. Vai lá, pô, café, pô, açouga. Nossa, cara, que kit mais linda, hein? Cara, que felicidade. Só presente de qualidade, você confere nesse momento o presente da Maria de Jesus lá do Maranhão. Beijo! Que coisa! É, sabe mais que coisa linda, hein? Que feliz que você mandou pra mim, ó. Que felicidade, né, gente? Olha, temos mais um presente aqui. É. Da Nathalie também, dos Estados Unidos, para a Esmeraldinha. Eu vou dar pra dona Reizinha ir fazendo a abertura. Enquanto ela abre... Isaac, coloca esse grandão no chão aqui. Pode colocar. É mesmo, é a garota. Só quero ir ter um. Olha a capa do travesseiro ali, meu Deus do céu. Gente, a capa dos travesseiros, mulher. Essa capa aqui, os bichos ali, ó. Olha, mulher. Que coisa de qualidade, agora sim. Só o top dos tops. Só o Todd. Olha, meu pia. Chegou a visita da minha casa. Eu quero mandar um abraço nesse momento pra uma seguidora anônima, tá certo? É, dona Esmeralda. Isso aqui são os varões pras janelas da cozinha, porque mandaram uma cortina internacional. Então a gente vai precisar aplicar isso aqui. Depois o pessoal vai vir fazer a instalação. Mas muito obrigado. A casa da senhora ficou um charme com as cortinas. Ficou ou não ficou? Ficou. Linda! Agora, aquelas cortinas ali, ficou lindas ali na sala. Nossa Senhora. Um beijo então pra nossa seguidora. Obrigado. Um beijo. Essa mulher já mandou tanto presente pra senhora que eu perdi as contas. Menina, é só presente bom. Só coisa linda. Menina, minha casa já é linda. Minha casa não. Mas é um palácio que me dá minha casa, não é não? É verdade. É muito linda. É muito linda. Até a hora da meia, quando senta, quando tá tudo cheirosinha, quando a gente limpa, mas faz gosto. Dá vontade de deitar pro chão e sair rolando. É, menina. A primeira coisa que eu faço de manhã quando eu me levanto, assim, quando não tem vigírito, porque hoje tem uma visita da minha nora que ela fez isso pra mim, né? Mas a primeira coisa que eu faço, fazer a limpeza da minha casa, aí depois eu cuido primeiro do rei. É, o rei em ver... É, o rei em ver... O... Era o primeiro. Seu José em primeiro lugar. É, eu faço a mingauzinha dele, aí depois eu vou cuidar da minha obrigação. É isso aí, garotinho. Aí depois eu vou ajudar o Zaca lá. Zaca, faz isso, faz isso, aí ele vai fazer o trabalho dele, né? Perfeito. É. Será que acabou os presentes? Não dá até nenhum. Pessoal, a gente vai então encerrando esse vídeo aqui. Um beijo no coração. Um beijo. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Só que é... Um beijo, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo mesmo? Tem certeza que até o próximo vídeo. É o próximo vídeo, gente? E só ganho coisa linda. Só não tá esquecendo de nada, não, é? A deus abençoa em cada um. Não, a senhora não tá esquecendo de nada, não. A caixa? A caixa que tá lá fora. A caixa que tem uma coisa mais importante aí. A caixa. Pois é, a senhora tá dando tchau pro povo, né? Dando tchau pra lá. Eu não me lembrei, né? Eu só desligar isso pra passar. Deixa eu pegar aqui. Fica aí. Se não for lembra, vai de volta. Meu Deus. Mas não foi esse do Maranhão pra mim. A dona Rezinha falou que a caixa do Misael tá derretendo. Pode colocar ali na enveladeira. Você tá derretendo não, meu Deus. Olha, muita atenção nesse momento, pessoal do canal que acompanha a gente. Eu quero mandar um abraço especial nesse momento pra Maria, lá de Bruxelas, na Bélgica. Um abraço especial. Nosso trabalho tem chegado também em outros países. É muito bom. Eu fico muito feliz. Esse é um presente de aniversário e também de Feliz Dia das Mães. Como demorou pra chegar, mas continua valendo. É ou não é? É. E Feliz Dia das Mães, tô bem pra você, porque já passou, mas, né, todo dia é o Dia das Mães. Agora é o seguinte, quem acertar o que tem aqui dentro, eu dou R$10,00. Suja o pessoal de R$10,00. R$10,00, R$10,00, R$10,00. Pode chutar. R$10,00. Segura no produto. Você tem 10 segundos pra acertar o que é o pessoal de casa também. R$10,00. Sei não. Sei não? Será que é... Não, roupa não pode ser. Pode ser uma blusinha. Será que é um vestido? Não sei. Você fala que é um vestido então, né? Isaac, o que é isso, meu filho? Por gentileza, valendo R$10,00. Tu ganha R$10,00 de todo. Deve ser alguma coisa de artesanato. Coisa de artesanato. Agora esse cara aqui, ele vai acertar. Aproxima, meu filho. Representa o Brasil que tá te acompanhando. Concentração. Acerta aí, Misa. Já ganhou R$10,00 aí. Na sua opinião, desse tamanho? Eu vou dar uma dica. Posso dar uma dica pra vocês? Escutem com atenção essa musiquinha aqui, ó. Turururu, 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 turururu. É um relógio. É um relógio. Um relógio, né? Eu acho que é um relógio. Pronto. Ah, não. Dona Esmeralda, faça abertura nesse momento. O Brasil tá com a senhora acompanhando agora. Ele não tem direito de dar R$10,00. Ele não tem direito de dar R$10,00. Vou passar pra nós que a gente vai gostar de chocolate. Vou ver. Será que Misael acertou? Será que Dona Reizinha acertou? Posso ajudar a senhora? Tem uma faquinha? Traz uma faquinha. Ixi, a mulher. Ixi, a mulher. Eu falei pra Dona Reizinha que era um celular. Não falei nada que chegou. Será? Mas fica com um celular desse tamanho. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu ajudar a senhora. Calma, calma, calma. Não fique nervosa. Eu falei que era um celular. Não tá vendo, meu filho? Eu chego e tô suando. Aí ela é que fala assim, onde é que é um celular desse tamanho? Mas é pra proteger? Olha, 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 olha. Você que tá acompanhando nesse momento, obrigado pelo carinho. Faça a abertura do seu presente nesse momento. Eu vou segurar bem aqui na base pra senhora. Vai. Deixa eu não fugir. O que será, meu Brasil? Você que tá acompanhando agora. Ixi, Maria, tá embolado. Será que é ovo de Páscoa? É, Linha. Eu falei que era um celular. É. Licença, licença. Licença. Que eu tenho tempo. Eu falei. Não falei na hora que chegou. Não chora não, quer ver. Eu falei que era um celular. Eu disse assim, da Maralda, o Bic é um celular. Ela falou que é um celular na caixa desse tamanho. Pode, nem de longe. Tem que vir bem protegida. Olha aí, pessoal. Olha isso. Desculpa aí. Gente, uma salva de palmas. Desculpa aí, minha casa. Eu falei que era um celular. Desculpa aí. Olha, do meu Brasil. Eu falei. Na hora que chegou, o Bic é um celular. Tá, meu Deus, meu. Posso abrir para a senhora? Tá, cara, dizendo que eu não tenho. Olha, o telefone aqui lacrado, tá bom? Eita, Glória. O que foi que ganhou o celular da última vez? Eu. Ah, ele. Agora vem, Zarfi. E, Dormeral. Agora eu vou aprender a fazer tudo nos meus dedos. Vamos ver, eu adoro o tamanho desse celular, menina. O tamanho da televisão. Não é, menina. Olha. Deixa eu tirar aqui para a senhora com muito cuidado. Aí eu vou prender, eu vou botar a resinha para mim em cima. Chaves, a resinha. Olha essa cor, gente. Que linda. Que linda. Viu a resinha assim? Que linda. Que linda. Menina, eu não sei nem dizer que cor é essa. Parece, meu Deus, parece diamante. Linda, linda, viu? Eu vou tirar bem que é essa parte de cima aqui, tá bom, pessoal? Vamos para cá. Aí é um prazer, meu filho. Olha, pessoal. Mas eu disse que não sabia ali. Pronto, olha. Foi a Maria que mandou para a senhora, né? Ela está na linha. Fale com ela. Finge que ela está na linha. Olha, Maria. Muito obrigada. Deus abençoe a minha filha. É de aumento. Tudo custa a me dar. Eu falei que... Eu achei que eu estava muito sensível. Tadinho. Ó, vou ligar aqui o telefone. É a mesma configuração do telefone do Isaac. Ó, está ligando. O pessoal está acompanhando. Celular novo, lacrado. Merece. Coisa linda, né, menina? Dona Esmeralda, que presente. Segura. Segura o seu presente. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Aqui a resina vai me ensinar tudo de eu usar, né? Porque eu sei ser o Isaac. É. Agora a senhora vai poder tirar foto, fazer vídeo. A galinha está botando o ovo. A senhora manda o vídeo para mim. Saiu o ovo da galinha. Vem. É um presente desse, menina. É só... Ó, esse pôr tem tudo de Deus no coração desse. Sempre esse pôr 3G. Porque é difícil. É lindo demais. Menina, a pessoa manda um presente assim para a pessoa. Eu falei que é o celular. Né? É só Deus mesmo que pôr 3G. Esse pessoal toca no coração deles. Sabe que... Eu não posso comprar hoje. Eu tô com a necrã da esmeralda. Chega. Pronto. Tá aqui. Parou do esmeralda. É um presente lindo desse. Eu saí. Ó, Deus abençoe. Porque não quer de faltar o dinheirinho deles fazer o que eles entenderam. Comprar o que eles quiserem. Porque esse erro de aumento, né? Porque um presente desse... É lindo, né? Não tem dinheiro que pagar. Gente, obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço. Papai do céu, abençoe muito a vida de vocês. Que abençoe vidas de famílias que nós acompanhamos. A gente precisa, assim, para fazer uma ligação, né? Assim, eu mandar uma mensagem, assim, né? Um áudio. É, assim, para uma pessoa. A gente está esperando só o do... Né? O da gente é outra coisa, né? A Rezinha vai me ensinar tudo. Segura, a gente vai ficar sempre... Isso. Um beijo. Gente, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. A todas as pessoas que mandam presentes para as famílias. Todos os presentes têm o mesmo valor. Porque é cheio de carinho e gratidão. Olha, a pessoa dando um presente, assim, um presente para a gente pode ser uma burda. Dando de coração. É bom demais, menina. A gente agradece todo presentinho. Até pode ser pequenininho, né? Mas dando de coração, a gente recebe com todo o coração também, com todo gosto, né? É isso aí. Esse presente que ele manda para mim, não tem nem o que dizer. É só agradecer a Deus que... Deus se lembrar que a minha família existia, né? Ele não sabia que a minha família existia, né? Até um... Até um tempo desse. Até um tempo que tu... Agora a sua família está mais conhecida do que... É. Até o tempo que tu, Liseu, começou a andar por aqui, foi que começaram a me conhecer. Foi. Tu abriu o caminho. As portas, né? As portas foram abertas e o povo... Aí o pessoal viu que eu tinha a família aqui. Eu acho que eu... Abatou nada. Tinha ninguém ligar pra mim. Agora, graças a Deus, o pessoal olharam pra mim. Né? Até a saúde dos meus meninos. Me olhou tudo, ó. Os meninos estão tranquilos agora. Até o Rafa. O Rafa já me ajuda muito já. Felicidade. Só que ele não aparece. Mas já está se desenvolvendo bem, né? Tá. Ele já me ajuda. Quando ele está ruim de noite, mãe, ele vai me acordar lá. O pai está chamando. Porque a vez eu não dormi, eu dormi mais. A senhora dorme demais. A vez ele me chama e eu não vejo, né? Aí o Rafa levanta, mãe, vai estar chamando. Eu vou deixar a porta aberta porque eu sei que quando o sono me pega, aí eu não vejo ele falar, né? Aí o Rafa vai, me acorda e eu vou cuidar dela. Gente, um beijo. Um beijo e um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.